Vamos lá. Começando de 15 a 0. Nicola Janotti no serviço. Nossa senhora! André Cavallo Paran, atleta Kona, colocando a Gladiator em ação, colocando a Gladiator em ação. Os grupos também amam no toque, no talento, no lobby vencedor, no lobby vencedor, categoria 30 iguais. 30 páreos. A paquete da Mormay. Nicola Janotti. Girou bem essa bola. E também tem que seguir a Mormay. Pit Tênis no Instagram e o programa Prevete. E a chuva aperta agora, hein? A chuva começa a apertar. Boa bola do cavalo! Boa bola do cavalo! Michele Capeletti põe pra baixo no 1-2 Combination! Confirma seu serviço! Confirma o primeiro set com a parcial de 6 a 2 no placar! Agora rodou, Capeletti cresce, Capeletti cresce! Cresce o Leão da Montanha, porteiro da rede, porteiro! 30 iguais! Labou! Barim Batins Bota, Atleta Heroes 0-15 Nossa, que bola que fez o esboto Solta o braço Gianotti, mas ele, o leão da montanha Michele Capeletti Devolve essa bola na cruzada Ponto vencedor O mundo inteiro acompanhando Esse pontaço e esse jogaço Tá focado, tá focado Grande abraço para o Coruí Labou! Barim Nicola Gianotti O francês Crava essa bola na quadra central Olha o que faz o atleta Knox Olha o que ele faz com sua NG17 Leão da montanha no serviço Defesa do Cap Gianotti Põe para baixo essa bola O francês Nicola Gianotti O povo de Ilha Reunião Olha a curva que faz a bola Do garoto, hein? Nossa senhora É um míssil de cima para baixo Barã cresce Labou o bar do atleta Kona André Cavalo Barã Usando a gladiator Usando a gladiator E a play Essa bola volta Capelete chama na curta Precisa Barã Lobby Nossa senhora Pelo amor de Deus O que faz ele? Matia Espoto A águia da Heroes Olha Ele flutua E põe para baixo Essa bola Tudo igual por aqui 4 a 4 Senhoras e senhores Labou Labou O bar de Matia Espoto Cravou Na clara central Barã Capelete Gianote no serviço Devolução do Barã Capelete cresce E acabou 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 Vitor Glória De André Barã E Michele Capelete São os Campeões Mundiais E beat tênis Aqui em Tesenatico Na Itália O título vai pra eles Meus amigos E eles assumem O topo do ranking Mundial Juntos Dia Vitor 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 Vitor